Se você tivesse que pensar em um poder que Deadpool tem, a maioria das pessoas pensaria em seu fator de cura insano, muitas vezes é o seu truco em batalhas. Bem, hoje abordaremos alguns dos poderes, habilidades e equipamentos subestimados de Wade Wilson, dos quadrinhos aos filmes. Então, antes de divulgar mais, vamos começar! Como todos sabemos, o principal poder do Deadpool é seu fator de cura regenerativa, significando que ele pode se recuperar de qualquer lesão. Às vezes é muito nojento de ver, porém isso não significa que ele possa sobreviver a qualquer coisa. No entanto, no mundo dos quadrinhos, Deadpool foi agraciado com a imortalidade. Quando Deadpool estava se aproximando da macaca amorosa de Thanos, Senhora Morte, o ciumento de Thanos louco decidiu impedir que esse romance desabrochasse. Então, ele amaldiçoou Deadpool com a imortalidade. Agora ele realmente poderia sobreviver a qualquer coisa. Anteriormente, Deadpool seria aniquilado, e depois passaria um tempo com a Senhora Morte até que seu fator de cura surgisse. Eventualmente, a maldição foi removida. Talvez o MCU deva trazer esse triângulo amoroso para os telões da fase 5. Vemos durante o evento da Guerra Messiânica que Wade Wilson é praticamente imortal de qualquer maneira. A X-Force é arrastada 800 anos no futuro. Lá vemos que Deadpool ainda está muito vivo. Mesmo sem a maldição de Thanos, Deadpool pode viver para sempre, pois suas células se regeneram constantemente, em vez de se deteriorarem, como acontece com todos nós à medida que envelhecemos. Muito legal, não é mesmo? Se Wolverine não tiver seu adamante o envenenando lentamente, se especula que ele também possa ser imortal, ou pelo menos próximo disso. No entanto, Deadpool vence o canadense peludo nessa rodada. Deadpool dá um efeito colateral bastante bacana de seu fator de cura. Imunidade à intrusão e controle telepático. Pelo menos a maior parte do tempo na principal Terra 616. Como suas células estão em constante regeneração, os médios não conseguem se apossar de nada em seu cérebro. Até alguns telepatas mais fortes da Marvel, como Charles Xavier, Emma Frost e Cable, tiveram problemas para entrar em sua mente. Às vezes, a instabilidade mental do Deadpool também é a razão pela qual ele está protegido. As vozes que se agitam em sua cabeça, bem como seus pensamentos caóticos, dão a ele uma camada extra de proteção. Sua mente também pode abrigar a consciência de outras pessoas. O Capitão Louco e a agente da SHIELD, Emily Preston, ficam na mente de Deadpool por períodos longos de tempo. Mesmo em outros universos, Deadpool mostrou confiança em ser controlado pela mente. Em uma história, Wade está comprometido com um asilo. Lá, o homem Psycle tenta controlar as ações de Wade. No entanto, isso não dá certo. Ao invés disso, todas as vozes são desligadas da cabeça de Deadpool, deixando apenas uma voz maligna que incentiva ele a matar o universo Marvel. E ele faz isso e mais um pouco. É bem mórbido, mas divertido. De que história estamos falando? 50 pontos para você se você escrever o correto abaixo nos comentários. Graças a estar no programa Arma X, Deadpool adquiriu algumas outras habilidades que o tornam um super assassino. Dois das quais estamos incluindo aqui. Portanto, para essa entrada, você recebe um Marvel 2 em 1. Ah, isso é uma piada de quadrinhos. Sim, sim, somos grandes nerds. A durabilidade de Deadpool é muitas vezes esquecida por diferentes escritores. No entanto, na maioria das vezes, sua durabilidade é de um nível sobre-humano. Seus ossos e tecidos musculares foram reforçados além da capacidade natural de qualquer ser humano. Como resultado, é preciso muito mais esforço para desmontar Deadpool. Mesmo que Deadpool esteja gravemente ferido, nós o vemos fazendo piadas e dando de ombro. Como quando o Juggernaut dividiu Wade ao meio em Deadpool 2, ele estava agindo bem. Para qualquer pessoa com fator de cura, isso seria um pouco atrevido por um tempo. Além disso, seu corpo consiste na proporção áurea. Essencialmente, ele é aficionado e não precisa se exercitar para atingir sua boa forma. Sua resistência também é sobre-humana, pois ele pode lutar e se esforçar por um período insano de tempo. Seu corpo produz muito menos toxinas nos músculos que o urso médio produz durante o exercício. Portanto, ele pode continuar lutando constantemente por vários dias antes de sentir-se cansado. Temos um gostinho de alguém que não pode ficar bêbado no Capitão América, o primeiro Vingador. No entanto, Deadpool poderia facilmente beber muito mais que o Capitão. Talvez a Marvel deva mostrar que em sua série da Disney Plus, o que aconteceria se... Ah, nós não sabíamos o quanto queríamos isso até agora. Como outro efeito colateral de suas células em constante cura, o álcool realmente não afeta o mercenário Tagarela. Pelo menos a quantidade média, afinal. Wade precisa de uma quantidade infernal de licor para sentir qualquer efeito. Algumas vezes, durante sua vida cômica, Deadpool mencionou momentos que aconteceram devido à bebida. Mesmo que de alguma maneira ele consiga ficar bêbado, ele não sofrerá de ressaca no dia seguinte. Todas essas dores de cabeça, náuseas e arrependimentos são coisas do passado. Ele pode voltar direto para sua vida e não se encolher de agonia com a luz do sol. Assim como o néctar do diabo, Deadpool pode resistir aos efeitos da grande maioria dos produtos químicos. Como gases, drogas, venenos ou toxinas. Seu corpo apenas filtra um elemento perigoso e repara qualquer dano quase imediatamente. No entanto, ele pode ser influenciado pelo efeito dos calmantes em tirar uma soneca. É preciso apenas uma quantidade grande de calmantes para atordoar levemente o Deadpool. Outro Marvel 2 em 1. Sim, vamos possuir essa referência terrível e usar ela de novo. De qualquer forma, como podemos ter mencionado, esses efeitos da arma X modificaram o corpo de Deadpool. Tanto que ele tem reflexos sobre humanos e agilidade. Em Deadpool 2, vemos esses reflexos especiais em ação, como quando Deadpool é capaz de cortar uma bala disparada por Cable ao meio com uma katana. Essa não é uma tarefa fácil. Logo depois disso, ele tenta replicar a cena do desvio de balas mostrada em X-Men Origins Wolverine. Só que isso não foi tão eficaz contra o Cable. Mas ele ainda bloqueou várias balas e do lado positivo, Deadpool de Origins é muito pior do que a versão atual de Deadpool. Então, isso é muito bom. Wade também pode evitar ataques que o ser humano normal teria que tomar no peito. Quanto a sua agilidade, Deadpool é mais ágil que um ginasta olímpico. Ele muitas vezes escapa de situações ao conseguir agilidade, equilíbrio, coordenação e flexibilidade impossíveis de serem capazes de reunir. Depois de jogar uma katana para nocantear Russell, Deadpool salta sem esforço e vira um carro sem muito esforço também. Mesmo no primeiro filme, ele é capaz de lutar, pular, girar e disparar balas com precisão. Tudo em um movimento suave. Nos reinos dos quadrinhos, Deadpool teve a alegria da força sobre-humana para adicionar ao seu enorme arsenal de poderes e habilidades. Em um ponto, Deadpool foi capaz de levantar coisas com relativa facilidade, que pesavam pelo menos 800 quilos. Na série Cable e Deadpool, ele foi capaz de machucar as pessoas apenas usando o polegar e o indicador. Os dedos de nossos roteiristas doem apenas digitando roteiros. Eles não conseguem imaginar ter esse tipo de força nos dedos. Com seu fator de cura, faz sentido que Deadpool possa empurrar seu corpo para além dos domínios das pessoas normais. No entanto, recentemente, parece que a super-força pode não ser mais um dos poderes cômicos de Wade. Mas os roteiristas costumam ser inconsistentes com isso. No entanto, podemos ver que Wade aumentou a força em Deadpool 2. Depois que Sergei Valichnikov derruba Vanessa no começo do filme, Wade o persegue. Enquanto Valichnikov bate seu carro e tenta ligá-lo novamente, Deadpool bate contra o lado do veículo. O poder que ele usa é tão intenso que ele não apenas move o carro, mas também lança Valichnikov da porta do passageiro pela janela. Esse tipo de poder é insano. Talvez Deadpool devesse ter enfrentado Juggernaut ao invés do Colossus. Ele teria tido um tempo muito mais fácil do que o Homem de Metal Russo. Uma grande parte da história do Deadpool é que ele estava sofrendo de câncer. Uma vez que a arma X colocou suas mãos sujas nele com a promessa de curar a doença, ele acabou com seu incrível fator de cura. É tão poderoso que Deadpool é imune a todas as doenças conhecidas. Se Deadpool tiver um membro retirado, ele não precisa se preocupar com a infecção. Seu fator de cura certamente cuidará disso. Deadpool não precisa se preocupar em lavar as mãos antes de comer. Ele não vai ficar doente. Mas as pessoas vão julgá-lo e seus maus hábitos. Ele também não pode sofrer queimaduras solares ou ser ações provocadas pelo frio. Então ele poderia brincar na neve apenas com seu traje de aniversário sem problema algum. Exceto problemas legais. Mesmo algo como conseguir uma espinha não é possível com seu mágico fator de cura McGuffin. No entanto, e se seus poderes forem desativados? Hum, digamos com um colar futurista dos 50 tons de cinza como o do Deadpool 2. Ele terá um problema. Como vemos quando ele está na prisão, o câncer de Wade retorna com uma vingança. Ele não é mais capaz de combater as células desagradáveis. Ele agora está com dor e está muito mais lento do que o normal. Mas uma vez que a coleira de cachorro se vai, ele volta a chutar o câncer como uma bola de futebol barata. Outra habilidade sobre-humana bacana, e a última da lista, é a velocidade do Deadpool. Embora ele não seja tão rápido e criador de retcon como o Flash, Wade é muito mais rápido que o ser humano comum. Às vezes nos quadrinhos a velocidade do Deadpool é chamada de pico humano ao invés de sobre-humana. Que ele só pode correr tão rápido quanto um atleta treinado. No entanto, isso também é muitas vezes inconsistente. Ainda, temos algumas evidências bacanas nos filmes para provar que é pelo menos sobre-humano lá. Quando Deadpool encontra Sergei Valichnikov e sua base, nós o vemos fugir da carnificina em câmera lenta. No entanto, em segundo plano, Deadpool está lutando em velocidade normal contra o pessoal da tropa. Seria Valichnikov ridiculamente lento? Ou Deadpool está acelerado como ligeirinho? Achamos que é o último. Temos mais evidências quando Valichnikov aparece grosseiramente sem ser convidado no apartamento de Wade e Vanessa. Especificamente, quando ele dispara uma bala em direção a Vanessa. Wade é capaz de assistir a bala em seu voo. As balas são rápidas quando disparadas. Deadpool não deve ser capaz de fazer isso. Ele então corre para a Vanessa e a pega antes que ela caia no chão. As pessoas normais também não são tão rápidas. Ah, bem, exceto talvez o Saint Bolt. Mas suspeitamos que ele também possa ser sobre-humano. Embora haja um argumento que Deadpool tem a velocidade humana máxima em vez de validade sobre-humana, há outro fator que pode aumentar a rapidez de Deadpool. Por um longo tempo nos quadrinhos, Wade tem um dispositivo de teletransporte portátil para ir de A a B rapidamente. Cable não é o único com tecnologia futurista sofisticada. Deadpool usou o teleportador para pular em direção a um alvo com facilidade. Ele também poderia usar o dispositivo para lhe dar uma vantagem na batalha. Ele podia sair de um local e aparecer novamente atrás de um inimigo. Mais tarde, Wade parou de usar o teleportador, provavelmente porque facilitou demais a tarefa de caçar pessoas. Além disso, porque ele deixou de ser um vilão para se tornar um anti-herói. Teletransportar-se era uma tática barata que se adequava aos seus modos de vilão. No entanto, como herói, ele ocasionalmente recuperava habilidade por curtos períodos. Mesmo na telona, vimos Deadpool entrar e sair dos lugares. Em Origens, essa versão do Deadpool, a abominação grosseira sem boca, foi capaz de teletransportar através de poderes em vez de algum tipo de dispositivo. Enquanto Deadpool tirou o Deadpool Origins nos créditos finais para o segundo filme, ele infelizmente não pode apagar a versão existente em primeiro lugar. Um dos poderes mais famosos de Deadpool é provavelmente o mais inútil. Não é sempre que sua capacidade de quebrar a quarta parede permite que ele salve o dia diretamente, mas com certeza torna o passeio muito mais agradável. Até a biografia da Marvel para o mercenário Tagarela está escrita em primeira pessoa pelo próprio Deadpool. Esse não é o caso das biografias de outras pessoas no site. Nos quadrinhos, Deadpool costuma fazer referência a escritores, artistas ou histórias que ele não deveria conhecer. Como ele sabe que está em uma história em quadrinhos, ele também fala diretamente com o leitor. Também podemos ver esse poder nas imagens em movimento. Em Deadpool e Deadpool 2, Deadpool fala com o público durante sua narração. Ele faz referência à franquia X-Men, que pode ou não existir no mesmo universo dos filmes do Deadpool. Wade também dá muita atenção, em especial ao Wolverine e Hugh Jackman. Até mesmo a DC não está livre das queimaduras do Deadpool, como perguntará o Cable se ele é do DCU. Ou durante os créditos finais. Lá o Wade voltou no tempo para tirar Ryan Reynolds do filme Lanterna Verde. O que abre uma lata inteira de minhoca sobre paradoxos e outros enfeites. Independentemente disso, Deadpool é uma máquina de quebrar a quarta parede. E isso é tudo pessoal, quem sente que conhece Deadpool um pouco mais? Prove isso dando um like no vídeo e compartilhando nas redes sociais. Desafiamos você duas vezes. Qual super-herói ou vilão devemos abordar a seguir? Digite um ensaio crítico com suas sugestões abaixo. Se você está pensando o que fazer a seguir, inscreva-se e clique na nossa campainha. Em seguida você será notificado sempre que lançarmos um novo conteúdo. Apenas sente e aguarde até isso acontecer. Obrigado por juntar-se a nós hoje, adoramos quando isso acontece. Fique ligado para mais novidades no Se Liga!